A CIDADE NO BRASIL Tudo que eu te prometi eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo eu te dei Aqui eu estou Diante de ti Nisso que se passa Diante de ti Diz o que se passa Agora tens de ser Que nada sentes por mim Que foi tudo lindo Mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser Que nada sentes por mim Que foi tudo lindo Mas hoje chegou ao fim Você é o meu dia a dia Sem você Que nada sentes por mim Que foi tudo lindo Mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser Que nada sentes por mim Que foi tudo lindo Mas hoje chegou ao fim Ai, então dirás Aqui estou eu Diante de mim Diante de ti Diz o que se passa Entre nós Tudo que eu te prometi eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo eu te dei Amor e carinho e atenção Passe o mundo todo eu te dei Aqui Aqui, eu estou Aqui, eu estou Aqui, eu estou Diante de ti, diz o que se passa ou é Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim Agora tens de ser de nada, sentes por mim Que foi tudo lindo, mas hoje chegou ao fim